Tudo que é caro tem sua opção barata Mas será que o barato é tão gostoso e caro? Então é isso que a gente vai descobrir nesse vídeo Barato vs. Caro Muito mais divertido Bebe, morra, pau Deixa, seu, like Fala galera, eu sou o Yabo E hoje a gente vai gravar mais um vídeo De barato lá nos caros E hoje é provando o que? Bebidas Bebidas Então vamos lá Vamos então a primeira opção Yabo Sim Então vamos lá Barato vs. Caro Vamos lá Primeira opção Mas eu posso pegar no canudinho? Só no canudinho, ó Vem cá Abaixo pra baixo Toma esse Boa! Gostosa, né? Agora vamos à segunda opção Eu já tenho quatro Já sabe? Essa é a opção que é um pouco mais cara ou mais barata que nós vamos descobrir Vem aqui, pertinho, pertinho, vem mais perto E aí? A primeira é mais cara Porém as duas são gostosas? Sim Sim E qual é a mais gostosa? Primeira ou segunda? Primeira Primeira mais gostosa? Qual você acha que é a Coca-Cola? Primeira? Pode abrir a venda Essa foi a primeira e essa foi a segunda É a Coca-Cola Deixa nos comentários qual você prefere Coca ou peixe? Bom, vamos agora à segunda opção Barato vs. Caro É Na opção barata Temos um refrigerante de laranja Que é tradição aqui em nossa cidade Coca laranja Guaraná 15 Guaraná 15, a marca 15, sabor laranja E temos a opção da Panta Vamos à primeira opção Vem aqui Coca-Nudo Essa é a primeira opção Boa Vamos agora para a segunda opção Está errado Está errado Está errado Está errado Está errado Está errado Aqui Ae Essa é a segunda opção Qual é a mais gostosa? Não, a primeira Primeira mais gostosa? E qual na sua opinião é a mais cara? Primeira Primeira Pode tirar a venda Essa foi a primeira Que você provou Que é a Panta E essa foi a segunda opção Que é o laranja 15 Acertei? Acertou A mais cara Era a primeira opção Tem a opção Barato E a opção Caro Então vamos lá Vou deixar Colocar aqui Prova essa primeira opção Essa? Isso Não gosto de sucumbia Não E essa é a segunda opção Calma Qual é a mais gostosa? Primeira ou a segunda opção? Nenhuma Não gostou de nenhuma das duas? Não Mas qual é a mais gostosa? Nenhuma Nenhuma? Nenhuma Nenhuma Na sua opinião Qual é a mais barata? Primeira ou a segunda opção? Primeira 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 que é a mais barata? Tira a venda A primeira Que é a dos Minos Que realmente é mais barata Do que a do Galvalo e Capo E ó O do Mino É azedo, tá? Mais azedo? É da Z Vamos agora pra Último desafio Quarto e último desafio E barato Versus caro Vamos lá Vamos Ó a opção de Barato Versus caro Tá? Então vamos lá Primeira opção Pra você tomar Aí o canudinho Gostoso Gostoso Gostoso? Provar mais um pouquinho Bom Então mesmo Vamos agora pra segunda opção Vem cá Opa Segunda opção Essa é a segunda É o seu gosto Tá? Mesmo gosto caro Mesmo gosto? Uhum Não dá pra diferenciar qual é barato e qual é caro? Não Não? Nossa Qual é o mais gostoso? Primeiro ou segundo? Qual foi o primeiro? Tira a mãozinha O primeiro é o mais gostoso? O primeiro é o mais gostoso? E qual você acha que é o mais caro? Um segundo Um segundo? Vai Tira a venda E essa foi a primeira opção Que realmente é o mais barato E essa é a segunda opção Se você acertou qual é o mais caro E você gostou mais do Mais barato Então galera Se inscreve Deixa o like E não esquece de comentar Qual você prefere Qual o que eu prefere E Tchau Bebe Mortação Deixa Seu Aqui Tchau Tchau